O que é que é que é que é que é que é a casa? É atado de pai Atado de pai Um medo de Vamos, vamos, vai Um medo de Ele, ele, ele Ele, ele Não sei nada Passa aqui por o velgolo Aqui por vai Ele, ele Ui! Apagasse tu tapajita Tu tapajita Nda taalgaas Khoi taalgaas Taalgas Taalgas ta e e khannein Aqui a puta taalgaas Doaka Asa ora paare dekho Oye khan ne jaas e agaya taa deaancho Asa anno porra bareho Saravatiya Ui! Taalgas Eeeeeeeeeee, deixa eu 1, 2 1, 2 por bar? Acá, por favor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2 3 4 4 5 5 5 5 6 7 8 8 9 10 12 12 12 13 13 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 20 20